Música Combater o desperdício de água potável e ainda evitar a contaminação dos mananciais por esgoto doméstico? Isso se faz com tecnologia social. Água sustentável, gestão doméstica de recursos hídricos. Instituto de Permacultura, Organização Ecovilas e Meio Ambiente e Poema. Brasília DF Como já acontece em várias cidades do Brasil e outras grandes cidades do mundo, a gente vai ter racionamento e possível até escassez de água, então isso é um problema grave. E por outro lado, a gente ainda tem muita contaminação da água, que são na verdade dois macro problemas. A questão do abastecimento da água e a questão do pós-uso, o que fazer com essa água utilizada, com essa água servida. Solução A lógica e o sentido por trás dessa tecnologia que a gente está aplicando é olhar o problema e vê-lo como uma solução. Essa tecnologia, na verdade, é um pacote tecnológico de três técnicas que podem funcionar isoladamente entre si. O desenho urbano para a chuva é fazer essa água passar o mais rápido possível. A nossa lógica é o contrário, vamos conservar, vamos manter essa água no nosso sistema, na nossa unidade residencial. Essa caixa d'água é feita com cimento, uma malha de ferro, né, para armazenar a água, né, que vem do telhado, né, o uso pessoal mesmo. Essa água seria perdida, a gente armazena e usa dentro de casa. Depois do uso, a gente resolve no mesmo quintal, né, a gente separa a água de uso das pias, da máquina de lavar, dos chuveiros, né, tudo que não é vaso sanitário, a gente separa ela e a gente chama ela de água cinza. A água negra, que é a que tem cocô e xixi, a gente usa nesse sistema da bacia de evapotranspiração. Primeiramente, cava um buraco e permeabiliza esse buraco, depois de permeabilizado vem pneus, pedra, entulho e terra adubada com plantas. O tratamento que eu dou na água cinza é muito mais simples, o princípio é exatamente o mesmo. A diferença é que me basta fazer o buraco, eu não preciso impermeabilizar. O círculo de bananeira consiste em um buraco com 1,20m de profundidade por 1,20m de diâmetro, essa é a dimensão para uma família de 4, 5 pessoas, né, enche isso de matéria orgânica, começando no fundo com troncos, resto de madeira mesmo. Interação com a comunidade. Hoje o Ipoema vem replicando, vem difundindo isso, principalmente para projetos sociais atrelados a escolas, né, ou então espaços públicos, né. Desde o ano passado a gente conta com a parceria do Ipoema, através da Chacras da Branca, em atividades vivenciais com os nossos alunos. No ano passado essas construções, elas foram realizadas, foi feito através de um pequeno curso e a gente tem visto, assim, uma grande interação entre as crianças e essas tecnologias que foram redescobertas, né, que estão sendo trazidas para os dias de hoje. O Ipoema tem implantado aproximadamente 25 sistemas de acusenamento, né, entre tanques de evapotranspiração, né, e o ciclo de bananeira. Então eu tenho uma série de serviços agregados a essa tecnologia. Eu atendo o problema da fonte da água limpa e resolvo o problema de não contaminar nem o solo, nem o corpo d'água com o uso dessa água. A Chacras da Branca é um espaço onde a gente apresenta essa tecnologia para mais de 5 mil pessoas por ano, né, de crianças, universitários, a famílias. Então a gente vem replicando e difundindo dessa forma. Olha, é bom porque eu estou tirando uma coisa saudável, né, não está contaminando o solo, né, e está tirando também uma boa alimentação para mim, para as crianças, entendeu? Água é vida, recuperando nascentes e gerando qualidade de vida. Os moradores da nossa região aqui sentiam, estavam começando a sentir uma certa dificuldade com falta de água, principalmente na época de estiagem, porque a nossa área aqui é um pouco degradada. Houve desmatamento e na sequência do desmatamento acabou sendo vindo enxuradas com terra, acabou assoreando os corvos, automaticamente as nascentes também. Faz 60 dias que não chove, 60 dias com dificuldade, né, sempre sem água. E sempre tem água sobrando ainda, tem água sobrando, mas não vai. A gente acabou juntando associações e debatendo a respeito desse problema. Entramos em contato com a Imater e a Sanepair do Paraná e trouxemos um seminário para discutir a respeito desse problema, onde vinha uma solução. Nós começamos esse trabalho há mais de 10 anos, aqui na região oeste, onde foi desenvolvida essa tecnologia de proteção de minas com solo e cimento. Matelândia é um município coberto por 100% da estratégia de saúde da família. Muitas vezes as doenças que ali ocorrem são vinculadas à água. E aí detectando o problema a gente faz uma reunião, conversa com as famílias e vê a possibilidade e se há necessidade de ali se instalar uma proteção de mina. O começo do trabalho de recuperação da nascente começa com a limpeza. Então você faz a vala e aí chega na nascente para começar a fazer o trabalho. Peneira a terra e faz a mistura com solo e cimento. Coloca-se as pedras e aí depois começa o processo com o cano de 100 milímetros, que faz o fundo. Qual é o objetivo dele? O objetivo é a captação de partículas de terra, primeiro ponto. Então é uma maneira prática também para fazer a limpeza da própria nascente. Na sequência vem o cano que vai fazer depois a distribuição para a casa do produtor e após vem o controle de excesso. Depois disso vai o cano também em tratamento, que você vai fazer o tratamento a cada seis meses, vai para um produto fazer a desinfecção da nascente. E na sequência então você vai seguindo o solo e cimento e pedra, acaba fechando a nascente e aí fica do jeito que vocês viram. Quando você faz uma nascente recuperar, que tem uma vazão muitas vezes de mil litros por hora, essa aqui foi para três mil e poucos por hora, além da água que o produtor vai manter para os seus animais, que vai ter melhor qualidade e, na verdade, mais quantidade, também a água que sobra, que aumenta a vazão da nascente, vai manter no córduo o que vai manter o rio lá na frente. A gente tem feito um trabalho de mutirão com os produtores, onde o objetivo é o quê? É fazer o trabalho para o produtor e as pessoas aprendendo também a fazer essa técnica, seguir fazendo na sua propriedade. A partir daí, iniciando pela recuperação das vertentes, descontaminação delas e recuperação do volume de água que tem nelas, agora vai se iniciar o processo de reflorestamento pela mão do homem, não pela natureza. É um trabalho que a gente faz em doação à comunidade e a questão nossa é meio ambiente. Agora vai ajudar mais gente aí para baixo, né, aqui. Porque essa água que vai sobrar agora vai descer no rio, né? Aqui eu vou pegar, fica para mim, aqui o que sobrar vai para o rio, né? O resultado hoje está aí, nós já estamos com mais de 2.450 nascentos feitos em nível do Brasil. Muitas pessoas já estão fazendo, né? Que o objetivo justamente é esse. Essa técnica é ser difundida, ser treinado a outras pessoas para que se leve para frente, porque o problema é muito sério. Tu sente que a nascente está se recuperando, está te pedindo, está te agradecendo pelo trabalho que tu fez por ela. Então, para mim, é a mesma coisa que estiver salvando vida. Programa Produtor de Água Conscientização é a principal aliada da preservação de mananciais. A nossa preocupação é em recuperar as matas ciliares do estado de São Paulo. São estimados 120 mil quilômetros de rios a serem recuperados. O problema principal que nós temos é de erosão, né? E essa erosão é decorrente da retirada muito grande da vegetação, da falta de um manejo adequado das pastagens, da falta de conservação do solo, principalmente. Daí, então, surgiu a ideia de nós criarmos o Programa Produtor de Água, que é um programa voltado para incentivar esse produtor a dar um tratamento adequado nas suas áreas. Está envolvida a Secretaria de Meio Ambiente, com o Programa de Matas Ciliares, a Secretaria de Agricultura, com o Programa de Microbacias, a TNC, com o Programa de Recuperação da Mata Atlântica, o Comitê de Bacia, que está alocando recursos da cobrança pelo uso da água para incentivar os produtores, e também a Prefeitura Municipal de Extrema, que, historicamente, na primeira vez que acontece isso no Brasil, eles criaram uma lei específica, onde eles alocam recursos municipais para incentivar os produtores a recuperar as suas áreas de nascimento. O projeto tem três metas bem específicas, que é cobertura vegetal, a gente reflorestar as áreas de preservação permanente que estavam degradadas, as matas ciliares, a conservação do solo, implantar práticas conservacionistas do solo, e o saneamento ambiental nas propriedades rurais, que são a melhoria do tratamento de esgoto das propriedades, adequar o abastecimento de água das propriedades e a coleta de lixo das propriedades rurais. Para isso, nós firmamos com ele um termo de compromisso. Ele, assumindo o compromisso de conservar as áreas que nós estamos fazendo as intervenções, ele recebe um recurso, um apoio financeiro, que é de R$ 152,00 por hectare e ano. As intervenções de construção de cercas, conservação de solo, saneamento ambiental, é financiado por várias entidades. A gente, juntamente com o produtor, detecta aquilo que é mais importante para ele e também para a preservação dos recursos naturais da propriedade. Já existe uma área de mais de 400 hectares já identificada, onde diversas nascentes já foram cercadas. Nós temos áreas já plantadas, foram reflorestadas e nós estamos iniciando, nesse momento, o trabalho de elaboração do projeto de conservação de solo para fazer a execução, então, da parte de conservação de solo. Todo aquele comitê que institui na sua bacia hidrográfica um sistema de cobrança, ele tem amplas possibilidades de replicar esse modelo. Bastando para isso que ele crie as regras, siga o manual do produtor de água, no sentido de criar incentivos para que os agricultores venham a desenvolver suas ações dentro do projeto. Hoje eu vejo a necessidade dele começar a mudar as coisas, na medida possível. Se todo mundo começar a pensar assim, começa a mudar. E o começo tem que haver. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundaçãobancodobrasil.org.br www.fundaçãobancodobrasil.org.br